Por falar e ficar de ouro, como o Elber falou, fazer a conta, né? Os preços de produtos no comércio têm aumentado constantemente, como a gente também acabou de ver na questão do pãozinho, né? Mas o salário do brasileiro, hein? Seu salário, hein? Acompanha esse ritmo? Acompanha, mas demora. O resultado é a queda do poder de compra. Não tem outra. Mas o que pode ter feito isso acontecer é o que vamos descobrir na reportagem. Dá uma olhada. O orçamento cada vez mais apertado trouxe novos hábitos na ida da Fernanda ao supermercado. Agora a calculadora está sempre na mão para controlar os gastos. Se não fizer isso, alguma outra conta pode ser deixada para trás. Como brinca o meu marido jogar para cima e o que cai a gente paga e a gente vê depois. Mais ou menos uma loteria. Isso mesmo, mais ou menos uma loteria. Mas como ela não quer que isso aconteça, tomou uma precaução. Pelo menos lá em casa já não usamos mais cartão de crédito justamente por isso. Para não cair nos juros, né? Porque pesa muito, a gente sabe. A atitude se explica pelos exorbitantes números. Em abril, os juros do cartão de crédito fecharam em 422% ao ano. Alto não é, mas é o menor percentual desde outubro de 2015. Somado a outros fatores, como desemprego, renda da previdência, crédito e a inflação, o brasileiro viu o poder de compra cair 24% de 2014 para cá. Isso significa dizer que a população está mais pobre, sem condições de aumentar consumo, nem fazer poupança. Na verdade, o que tu mais almeja, tu tem que reduzir ao zero e dizer não, a comida não pode faltar na mesa. Já vem com a listinha pronta do que comprar, porque se exceder... Você só compra o básico, do básico, do básico. No mais, não dá para exceder. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Bens, praticamente 6 em cada 10 famílias estão endividadas. O comprometimento com as contas supera os sete meses e consome metade da renda familiar, em praticamente 20% dos casos. Para não entrar nessa estatística, o Jair tem uma estratégia. A prioridade é você pagar a tua luz, a tua água, o teu condomínio, porque eu moro em apartamento. E o que sobra disso, daí você concilia. E com o passar da semana, do mês, você vai vendo o que está faltando para você encaixar as outras coisas. Porque se deixar atrasar uma conta também pode virar uma bola de neve. Justamente. Principalmente eu que estou pagando a prestação do meu apartamento. Se eu deixar, é um valor elevado, não é muito baixo. Mas a prioridade é pagar certinho lá e as demais coisas a gente vai encaixando durante a semana.